Escolha um. Saber quanto dinheiro a pessoa tem ou ver a idade das pessoas. Mano que pergunta é claro que saber quanto de dinheiro a pessoa tem. Filha, vi aqui um minuto. O que foi, mãe? Que... Mano, peraí, quando eu te pedi aquele moletom preto, a senhora disse que não ia me dar por que mesmo. Porque eu estou sem dinheiro, enfim com a Uem. Eu te chamei para você pegar a correspondência para mim. Você é mentirosa, né, Vi? Você tem um milhão de reais e fica dizendo que está sem dinheiro. Nossa, decepcionante. Como você sabe? Não importa. Agora dá licença. Será que ela descobriu que eu sou bandida? Como é que é? Você é uma bandida. Sim, filha. Ontem completaram 21 anos que eu entrei para o mundo do crime. Eu estou passa mal. Inclusive, eu não sou sua mãe de verdade. Eu te sequestrei há 15 anos atrás, quando você tinha 2 meses. Quem é minha mãe verdadeira? Anda, fala. Você não está pensando em ir atrás dela, não, né? Eu não estou pensando em ir. Eu vou e nem tente me impedir. Filha, não, por favor. Eu não posso ter filhos e como eu estava me sentindo sozinha. Eu te sequestrei para me fazer companhia e o meu trabalho é roubar. Mulher ridícula. Eu vou descobrir quem é minha mãe e vou morar com ela. Eu não vou deixar. Eu nunca fui presa. Não é agora que eu vou ser. Eu só quero encontrar minha mãe de verdade. Não vou te denunciar se você me deixar ir em paz. Você acha que eu sou trocha? Eu nunca vou deixar você ir em paz. Você vai arranjar um jeito de tirar a minha máscara. E se você nadizer a sua mãe e não fazer nada, ela provavelmente vai fazer algo. Então, eu não vou te deixar ir. Eu te odeio. Eu também te odeio, pirralha. Como você não vai deixar eu ir por bem? Vai deixar por mal. Preciso de provas. Perfeito. Me solta. Você vai passar uns bons anos na cadeia, viu? Agora anda. Eu te amo, maizinha. Eu também, filha. Com você foi sequestrada eu sofri tanto. Mas agora tá tudo bem. Graças a Deus.